Boa noite queridos irmãos, estamos ao vivo na Conexão TV de Cataguas, Minas Gerais. A palavra de Deus passa aqui. Queridos irmãos, é um prazer estar mais uma vez ao vivo com essa transmissão. Eu convido você agora para se conectar, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Uma palavra abençoada, uma palavra de conforto para nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para você. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o mover. Mas não é um mover qualquer, é um mover especial, preparado do Senhor para a tua vida nessa noite abençoada. Queridos irmãos, eu sei que muitos agora estão conectados numa televisão, mas a palavra de Deus tem que ser ouvida, tem que ser falada. E Deus nos escolheu para falar do amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você está nessa noite. Talvez você deve estar muito cansado, muito oprimido. Talvez você deve estar meio perdido diante a tanta tribulância que você se encontra. Talvez você ache que não tem mais solução. Talvez você ache que tudo acabou, que nada vai para frente, que o mundo acabou. Mas eu tenho uma palavra que vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma palavra forte e poderosa. Ele está nos chamando. Jesus Cristo está nos chamando nessa noite que diz. Vinde a mim todos os que está descansado e oprimido. E eu vos alivarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde coração. E acharei descanso para a vossa alma. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. O spin que está cravando dentro de você. Talvez você procurou seu amigo da direita. O seu amigo falou. Talvez seu amigo falou. A única solução que você tem é isso, isso e aquilo. Você procurou seu amigo da esquerda. Talvez ele te dê outro tipo de conselho totalmente diferente do amigo da direita. Talvez você procurou um fulano que estava lá atrás. Mas você esqueceu de uma pessoa que resolve solução. Que resolve esse problema. Que está sempre no barco. E que acalma a tempestade. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa se chama o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. O nome desse Senhor se chama Jesus Cristo. Que está conosco em todos os momentos. Eu não sei qual é a enfermidade que tem te pegado. Eu não sei qual é o ente querido seu que esteja doente, que esteja ferido. Mas eu sei de uma coisa. A cura ela vem do céu. A cura não vem do homem. A cura não vem do pastor. A cura não vem do fulano de tal. Mas a cura vem do céu. E quando a cura chega, a enfermidade desaparece. Hoje é sexta-feira. Em muitos ministérios é cura. É culto de cura e libertação. Em outros ministérios, o culto de hoje é o culto da aleluia. Mas eu gosto do culto de cura e libertação. Porque o inimigo, quando ouve o nome de Jesus, ele se ajoelha e bate em retirada. Eu não sei o que tem te causado. Eu não sei qual é o seu problema. Mas partir que você dobrar o seu joelho diante do Senhor. E falar, pai, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito a situação que eu estou em passado. Eu não aceito essa dor. Eu não aceito essa injustiça. Eu tenho certeza que o provê do céu virá sobre a tua vida. Virá sobre a tua casa. E a tua casa não será mais a mesma. Mas será um renovo. Se você acha que eu vou falar muito sobre prosperidade, bênção. Que amanhã vai abrir uma porta de emprego. Amanhã você vai casar. Está enganado. Porque aqui comigo eu só prego salvação. Eu prego Jesus Cristo. Eu vivo aquilo que Jesus manda eu viver. Porque quem me conheceu antes viu que eu era um mundano. Que eu era um macumbeiro. Um feiticeiro. Um drogado. Um pinguço. Mas hoje eu servo o nome do Senhor. Porque eu fui lavado e purificado. Talvez você está precisando ser lavado e purificado pelo sangue do cordeiro. Talvez você está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo. Ah, mas profeta, me diz como eu faço aliança com Jesus Cristo. Primeiro, dobra seus joelhos e se arrepende dos seus atos. Dos seus pecados. Segundo, pede para Jesus Cristo entrar dentro do seu coração. Terceiro, pede para Jesus entrar dentro da sua casa e fazer morada. O quarto item. O quarto item. Fala com Cristo. Eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Amado. Eu quero dizer para a amada igreja. A igreja que eu falo é a humanidade. A igreja que vai morar no reino do céu. A igreja que Deus tem preparado. O novo céu e a nova terra. Onde todas as coisas da terra passarão. Todas as coisas ficarão sobre a terra. Mas o que não passará da terra são as trevas. São a calúnia. As enfermidades. As picuinhas. O disse, me disse. Os traíra. Os falsos profetas. Esse não herda o reino do céu. Talvez você deve estar perguntando. Uai. Hoje é sexta-feira. É cura e libertação. Eu estou precisando de uma cura. Eu estou precisando de uma libertação. Não é a oração que liberta. Não é o impor de mão que liberta. Mas o que liberta é a palavra. A palavra que salva. A palavra que cura. A palavra que faz a diferença. A partir que nós guardamos a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Ah, meus queridos irmãos. Se nós não for liberto. Se nós não for curado. Ah, eu sou o primeiro a rasgar a palavra de Deus. Eu sou o primeiro a bater de frente com Deus. Por que, queridos irmãos. Eu não prego mentira. Eu não prego falsas profecias. Eu prego aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não sei qual é o problema. Todos nós temos problemas. Tanto pessoal. Tanto conjugal. Tanto sentimental. Tanto profissional. E também desempregal. Desempregal quer dizer o que? Desempregado. Mas se nós fazer como Jesus nos chama. Em Mateus 11 capítulo 28. Desvinde a mim todos que está descansado e oprimido. Que eu vos alivarei. Tomai sobre vós o meu julgo. E aprendei de mim que sou manso e humilde coração. E acharei descanso para a vossa alma. Aí, se nós for mais adiante. Se nós voltar lá atrás. Nós vamos encontrar o salmo 21. O que diz. Eleva os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor. Que fez o céu e a terra. Talvez eu e você estamos agindo errado. Talvez nós estamos procurando o vizinho mais próximo. Para pedir um socorro. Talvez nós estamos procurando pessoas. Que não sabem aconselhar. Talvez nós estamos procurando pessoas. Que querem ver o nosso mal. Porque estão vendo nós crescer. Mas ao mesmo tempo. Querem ver nós derrotados. E muitas vezes nós acatamos esse aconselho para o nosso coração. E quando nós abrimos a nossa visão. Já estamos derrotados. Já estamos feridos. Já estamos sentindo como se fosse uma sepultura. Ou, resuminamente, sepultado. Faça como aquelas pessoas. Faça igual aquela mulher de fluxo de sangue. Que tocou na aula de Jesus. Não importava. Não importava qual era o tamanho da multidão. O importante para ela era ser curado daquele sangue que descia. Aquela menstruação que não tinha fim. Eu não sei qual é. A benção que você está precisando essa noite. Eu não sei qual é a cura. Eu não sei qual é a libertação. Mas eu sei de uma coisa. Sai desse mundinho que você está. Sai de dentro da sua casa. Sai de dentro da tua cama. Sai de baixo dessa coberta. Desliga essa televisão. E vai cramar Jesus Cristo. Vai buscar o reino do céu. Porque a vinda de Jesus está próximo. Talvez. Talvez Jesus pode voltar na hora que você está distraído com as coisas mudando. E quando pensa que não. Cadê as igrejas com as portas abertas? Cadê os pastores? Cadê os membros? Jesus já levou para o reino do céu. E você ficou. Por quê? Porque em vez de você estar clamando a Deus. Em vez de você estar buscando a Deus. Em vez de você estar entregando a Jesus o teu problema. O teu cansaço. Qual é o teu cansaço? Qual é o teu problema? Qual é a tua oprimição? Não. Você talvez está vendo uma novela agora. Talvez você está vendo a Chiquitita agora. Talvez você está vendo o Carinho de Anjo agora. Talvez você está vendo os 10 mandamentos agora. Talvez você deve estar vendo o Jornal da Band agora. Talvez você pode estar vendo o Rede TV agora. Em vez de estar clamando o nome do Senhor. Você sabe por que muitas vezes a sua oração não tem poder? Porque você não está orando com a autoridade. Talvez você não está orando excessivamente mais. Você sabe o que eu aprendo com Deus? Eu aprendo. Nenhuma oração, nenhum poder, nenhum agir. Nenhum agir. Pouca oração, pouco poder e pouco agir de Deus. Muita oração, muito poder e muito agir de Deus em nossas vidas. Eu não sei por que você ainda está parado. Mas eu te chamo você nessa noite. Eu vou orar. Eu vou orar para a humanidade. Eu vou orar pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha casa. Você vai orar para a sua casa, para a sua família, para você. Você não fica dando glória a Deus. Aleluia, amém. Não tem concordão, não. Dobre o seu joelho e entrega os seus problemas para Deus. Se for para chorar, ora. Você sabe o que eu aprendo com Ana, queridos irmãos? Sabe o que eu aprendo com Ana? Ana, três coisas que eu aprendo com Ana. Primeiro, não ter medo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, não ter medo que o fulano, o betano, o ciclano vai pensar. Terceiro, ter coragem. Coragem de chorar diante do Senhor. Você sabe o que eu aprendo com Ana? Que quando a gente quer uma coisa, a gente batalha. Você sabe o que eu aprendo com Ana? Quando a gente quer realizar o nosso sonho, a gente quebranta o coração de Deus. Você sabe o que eu aprendo com Ana? Quando a gente quer ser diferente. A gente busca, Deus, a diferença. Ei. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser diferente? Quer ter uma vida de prosperidade? Prosperidade que eu falo não é dinheiro, não. Prosperidade, assim, aonde você colocar a tua mão, o mover de Deus acontece. Aonde você passar, as pessoas vão te ver. Aonde você olhar, as pessoas vão te falar. Aquele carrega o brilho do Espírito Santo. Eu não sei qual é o brilho que você está me vendo hoje. Eu não sei qual é a luz que você está me vendo hoje. Mas eu creio de uma coisa. O Espírito Santo se encontra aí do seu lado. O Espírito Santo te abraça você nessa noite. O Espírito Santo está esperando você abrir a tua voz. Ou o Espírito Santo está esperando tu chorar nessa noite. Ei. Se você está desviado. Se você afastou uma semana, duas semanas. Ei. Eu tenho uma palavra hoje para a tua vida. Não vai ser mel. Mas vai ser cajadada. Ei. Toma vergonha na cara e volta para o reino do céu. Porque você sabe aonde você estava. E quando você estava na beira da morte. Quem te buscou lá na morte foi Jesus Cristo. Deus sabe aonde você estava. Quando você menos esperava. Viu o carro para te pegar. O carro não te pegou porque Jesus te salvou. Então sai do seu cantinho agora. Sai da tua casa agora. E vai procurar o ministério mais próximo. E fala assim. Eu quero fazer uma aliança. Porque só Jesus sabe de onde ele te tirou. Quando aqueles falaram. Você não tem mais jeito. Ei homem. Você vai ser um vagabundo. Ei homem. Você vai ser um canalha. Ei homem. Você vai ser um bandido. Ei homem. Você vai ser um corrupto. Isso também serve para as mulheres. Ei. Quando aqueles falaram que você ia ser uma prostituta. Quando aqueles falaram que você ia ser um nada. Ei. Quando aqueles falaram que você ia ser. Talvez uma atriz de filme pornô. Ei. Quando aqueles falaram que você ia ser um bosta. Mas quem te levantou. Não foi o homem. Não foi a mulher. Não foi o pastor. Mas quem te levantou nessa noite foi Deus. Quem te tirou da morte foi Deus. Quem abriu a pedra. Quem removeu a pedra. E te chamou para fora foi Deus. Não foi a sua mãe. Não foi o seu pai. Não foi o teu filho. Não foi o teu marido. Mas foi aquele que tem o nome de Jesus Cristo. Eu tenho outra palavra profética que diz o Senhor. Que está em Isaías 41.10. Que diz. Não temas. Porque muitas vezes nós tememos. A palavra de Deus fala. Não temas. E nós tememos. E se nós for mais a frente. Ainda diz ainda. Eu sou contigo. E muitas vezes nós pensamos que Deus não é conosco. Se Deus não fosse conosco. Por que ele nos salvou? Por que ele tirou da cova? Por que não deixou a gente morrer? Por que não deixou deixar a sepultura? E não deixou que a família chorasse? No seu enterro. Urabá cantou. Ixarabá. Mas não. Por amor a eu e você. Ele diz. Saia para fora. Ei. Você sabe por que que Lázaro. Você sabe por que que Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia? Por que primeiro era o projeto de Deus. Primeiro Deus passou a passar três anos. Três dias. Se Deus. Se Jesus ressuscitasse Lázaro em três dias. Não ia ser um milagre. Praticamente Lázaro não ia estar morto. E ninguém ia acreditar na surreição de Lázaro. Segundo item. Por que Jesus esperou quatro dias? Por que no quarto dia o corpo já ia estar em decomposição. Já ia estar cheirando mal. Já ia estar fedendo. Por isso que Jesus foi no quatro dia. E falou. Remove a pedra. Lázaro. Saia para fora. Ei. Eu não sei qual é a pedra que te impeça nessa noite. Eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho. Eu não sei qual é a pedra que está parando o seu chamado. Eu não sei qual é a pedra que está parando você. Mas eu sei de uma coisa. Se você não for homem ou mulher para remover sua pedra. Ah. Naquele dia do juízo final. Você não vai entrar na porta estreita. Mas a porta larga vai estar te esperando e te presenteando com muita dor. Coloca a tua mão no teu coração agora e vamos cramar o nome do Senhor. Pai querido. Pai amado. Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a fúria do diabo na vida de cada um de nós. Eu não sei o que o inimigo tem assolado. Mas eu sei de uma coisa Pai. O que o Senhor nos chamou não para ser cauda mas para ser cabeça. O Senhor chamou nós para ser bênção. O Senhor chamou nós para ser testemunho de prova viva daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido. Pai amado. Se tem algum desviado. Se tem alguém que saiu da presença do Senhor meu Pai. Traga de volta debaixo das tuas asas. Debaixo do teu manto. Debaixo do teu refugio. Aba canta ou ischarabá. Porque quando Deus chama ninguém pode impedir. E quando Deus exalta ninguém pode parar Senhor. Pai querido. Pai amado Senhor. Eu não sei qual é a afirmidade. Pode ser câncer, tosporose, dor de cabeça, dor de barriga, próstata, o que for meu Deus. Que nessa noite meu Pai o Senhor venha curar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Senhor venha curar. Talvez pode ser uma enfermidade espiritual. Talvez pode ser uma enfermidade canal. Pai querido. Pai amado. Mas se for enfermidade canal o Senhor derrama a tua cura. Se for enfermidade espiritual meu Pai. Damos uma ordem para que esse demônio bate em retirada. Para que esse cão do satânico bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Que ele primeiro seja humilhado diante do poder de Jesus Cristo. E depois ele volta para onde veio meu Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai. A palavra do Senhor diz também meu Deus. Em Salmo 91 meu Pai. Que cada vez que nós elevar os nossos olhos para o céu. O Senhor nos socorre. Cada vez nós lembrar do Senhor sobre os nossos problemas. Sobre as nossas dores. Sobre a nossa alegria. O Senhor nos socorre Pai. Pai querido, Pai amado. Que nessa noite o Senhor venha nos socorrer. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha, meu Pai, nos livrar do nosso problema. Pai, estamos cansados e oprimidos, meu Pai. Que o Senhor venha nos aliviar, meu Pai. O Senhor é o mesmo Deus. O mesmo Deus que proveu na vida de Abraão. O mesmo Deus que proveu na vida de Lázaro. Na mulher que soprava sangue de fruxo. E você continua sendo o mesmo Deus, meu Pai. Que parou a tempestade. Que fez o mar se acalmar. E todos viram que Ele era o Filho de Deus. Que nessa noite, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Espírito Santo está em nossa casa. Que o Espírito Santo está no nosso lar. Que o Espírito Santo nos abraça nessa noite. Que o Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, nos consola nessa noite. Que o Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, enxuga a nossa lágrima. Porque, Pai querido, Pai amado. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. É aquele que nos ensina. É aquele que nos apoia. É aquele, meu Deus, que quando houve algum problema. E é um problema fatal. Ele corre até o céu. Para que o Senhor manda a bênção sem medida recalcada. Pai querido, Pai amado, Senhor. Toma essa vida nas Tuas mãos. Toma esse homem. Toma essa mulher. Toma esse filho. Toma essa filha. Toma essa alma nas Tuas mãos, Senhor. E faça o Teu milagre em nome de Jesus. Desapareça todo o mal. Desapareça toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. E não volta nunca mais. Pai querido, Pai amado, Senhor. Nessa noite, meu Deus. Eu quero que o Senhor me usa mais ainda. Para ser um canal de bênção na vida de cada um que está assistindo agora, meu Pai. Pai querido, Pai amado. O Espírito Santo me manda falar. Que não importa o que você está passando. Não importa qual é a dor. Mas o importante é que lá na frente. Você vai ver o milagre de Deus na sua vida. O Espírito Santo me manda falar. Que o teu problema não chega aos pés daquilo que Jesus passou. O Espírito Santo me manda falar. Que você não está sozinho. O Espírito Santo me manda falar. Que quando você está chorando. Ele também está chorando. Junto com você. Rabá. Manda o isharabá. O Espírito Santo me manda falar mais. Rabá decanto o isharabá. E quando você pensa que você está sozinho. Ele está contigo. Para que você não se sinta sozinho. Rabá decanto o isharabá. O Espírito Santo me manda falar mais. Quando todos aqueles te abandonaram. Ele não te abandonou. O Espírito Santo me manda falar mais. Rabá canto o isharabá. Rebando o isharacanto o isharabá. Talvez você está se perguntando. Rabá decanto o isharabá. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho conta para pagar. A minha panela está acabando. Ah, não tem mais solução. Eu quero dizimar a casa do Senhor. O Espírito Santo me manda falar. Que ele é a solução. Rabá canto o isharabá. Rebando o isharabá. Decanto o isharabando o isharabá. Recanto o isharabá. Rebando o isharabá. Rebando o isharabá. O Espírito Santo está visitando alguém nessa noite. Rabá canto o isharabá. O Espírito Santo está tocando em alguém nessa noite. Rabá canto o isharabá. Rebando o isharabá. O chão vai tremer O Espírito Santo tá visitando uma família nessa noite O Espírito Santo tá mandando falar Entrega ele, entrega ele, entrega ele, entrega ele Abre o coração, abre o coração O Espírito Santo tá com o coração preso Rabá cantou, isharabá, rebandou, isharabá Olha o Espírito Santo tocando em você nessa noite Olha o Espírito Santo tocando a sua alma Olha o Espírito Santo tocando o seu coração Olha o Espírito Santo tocando aquela dor que tá te afringindo Olha o Espírito Santo tocando aquilo que mais dói em você Olha o Espírito Santo fazendo tudo Meu Deus do céu Rabá cantou, isharabá, rebandou, isharabá Rabá cantou, isharabá, rebandou, isharacantou Rabá, dará, jaricã O isharabá, rebando O isharabá, rebandou, isharabá Rabando, o isharabá O Espírito Santo manda falar Quando você chora, ele chora contigo Quando você sofre, ele sofre contigo segurando a tua mão E quando aquele te zomba de você O Espírito Santo diz Tu é melhor Quando aqueles falam que tu é nada O Espírito Santo diz Pupai, você é muito mais que pode machinar Rabá cantou, isharabá, rebandou, isharabá Quando aqueles falam que você é um nada Rabá decanto, isharabá O Espírito Santo manda falar Você é um tesouro pro Deus Rabá cantou, isharabá, rebandou, isharabá Quando aqueles falam que você é um caído O Espírito Santo manda falar Que Jesus te levanta nessa noite para te exaltar Arabando, isharabandará Canta, isharabá Eu não sei qual é Eu não sei o que está acontecendo com você Eu não sei qual é o teu problema Mas lembre-se Que Jesus não deixou sozinho Que Jesus não deixou você abandonado a Deus dará Jesus não deixou você para ser destruído Jesus não deixou você para ser cauda Jesus não deixou você para ser derrotado Mas Jesus enviou o Espírito Santo Para que você seja exaltado Para que você seja salvo Para que você venha ter uma vida Mas uma vida em busca da salvação O Espírito Santo está contigo nessa noite Então começa a chamar por Ele Então crama por Ele Tem um hino que eu adoro muito Espírito Santo Eu vou direto ao refrão Rabá, canta ou isharabá Rebando ou isharadecanto Ou isharabá Rebando ou isharabá Está doendo o ouve Está doendo o chame Está doendo o crame Está doendo o dobro o joelho Está doendo Está doendo Está doendo Doe mesmo Doe mesmo Mas lá na frente você vai se levantar E vai ver a vitória chegar Está doendo Está doendo Está doendo Dá vontade de parar Dá vontade de desistir Parece que a muralha não vai derrubar Mas o Espírito manda falar Um glória a Deus Vale mais do que mil Um glória a Deus Vale mais do que Um gemido Rabá, canta ou isharabá Um glória a Deus Rabá, canta ou isharabá Estremece o céu e a terra Rabá, canta ou isharabá Rabá, canta ou isharabá Quando você começa a gritar Quando você começa a espenear Diante de Deus Chamando Deus muda a minha história Deus muda a minha vida Eu já não aguento mais Já não tenho força Senhor, Senhor Entre com providência Pai, estou caindo Estou descendo Eu sinto que uma coisa está puxando Eu sinto que parece que a minha alma vai descer Aí Deus entra em ação E te puxa Para a exaltação Eu não sei qual é a tua fraqueza Eu não sei Qual lugar Aonde Tem assolado a tua vida Mal espiro santo Manda falar Que ele está aí Do seu lado Para te guardar Para te proteger E para fechar Todas as brechas Que estão abertas Para que alguém venha te assolar Ei Nós não estamos sozinhos Nós temos um Pai Que está no reino do céu Nós temos Jesus Cristo Que está sentado A direita de Deus Pai E aqui na terra Nós temos um amigo Fiel Um consolador Que é o Espírito Santo De Deus Que nessa noite Você venha ser cheio Do Espírito Santo Que nessa noite Você venha ser Cheio da unção Que nessa noite Você venha ser cheio Da santidade de Deus E que você venha buscar Uma só coisa A salvação Ei Escrever o livro O nome no livro da vida É muito fácil Mas o difícil É passar pela porta estreita Araba canta O ischarabá Rebando o ischarabá Tem muitos homens de Deus Que pregam O nome foi escrito No livro Você já está salvo Você está salvo sim Mas para entrar Na porta estreita Ah Tenho preço a pagar Para entrar na porta estreita Não entra de qualquer maneira Para entrar na porta estreita Temos ser Lavado Remido Purificado Pelo sangue do cordeiro Você sabe que Com o Espírito Santo Ah Essa vem fresquinha do céu Você sabe por que Que Jesus batizou O segredo revelado Primeiro Jesus precisava Ser purificado Por mais que ele era 100% Deus 100% homem Segundo Jesus precisava ser Ser lavado Purificado E remido Pelo sangue Dele Pelo sangue do cordeiro Quarto item Ah meu Deus do céu Nossa Está ficando fresquinho Hoje essa transmissão Está ficando tudo fresquinho Nem eu sabia disso Pessoal Estou aprendendo com o Espírito Santo Quarto item Jesus precisava ser batizado Batizado Para que o poder De Deus Descia sobre ele Para começar O teu ministério Ei Talvez você está perguntando Ah Eu sou batizado Ah Eu já passei nas águas Sim Você batizou Sim Você participa da Santa Ceia Mas não só participar da Santa Ceia Não só fazer uma aliança com Deus Não é só estar na igreja Mas todo dia Mas todo dia devemos que nos purificar e nos limpar Da imundice do mundo que nos chama O que os nossos olhos ver O coração consente O que os nossos vidros ouçam O nosso coração consente E o que nós falamos Magoando Porque a nossa língua tem poder Para abençoar E também para maldiçoar Ei Você sabe que eu quero falar com você nessa noite Do mesmo jeito que eu estou buscando a salvação Do mesmo jeito que eu estou lutando Para entrar na porta estreita Eu quero que você luta também Eu quero que você busque também Três coisas que eu e você precisamos fazer Primeiro Nos purificar Segundo Tirar uma ou duas horas Para estar na casa do Senhor Terceiro Ser diferente Carregar o brilho do Espírito Santo Você não sabe Mas outra Nossa Hoje está tudo fresquinho Ei Quando você chora Você sabia que quando você está chorando Está chorando Seja Ah, quem for No colo de alguém No colo de um amigo No colo de um fulano No outro dia No outro dia Está todos rindo de você Porque você chorou Desabafou Mas quando você chora No colo de Jesus E quando você chora No colo do Espírito Santo Ei Você sabe o que é a diferença? Primeiro O Espírito Santo Pega Uma taça Essa taça Tem tanto valor Que ela é feita de ouro O ouro Mais ouro Puro mesmo Melhor ouro do mundo Segundo Nessa taça Ela tem o alfa E o ômega O início E o fim Banhada prata Está fresquinho hoje Está fresquinho Aproveita essa lá Porque está fresquinho Terceiro Terceiro Onde o Espírito Santo Segura essa taça Para acolher a nossa lá Para levar para o pai Ela é toda feita Com a pedra mais cara Dois tipos de pedra Primeiro A pedra de diamante Segundo A pedra de zafira Quinto E último item Em volta dela Onde a gente põe a boca ali É todo formado de bronze Para você ver como A tua lágrima tem valor Para você ver como A tua vida tem valor Para você ver como A salvação tem valor Então por que Que você está Cansado e oprimido Por que você ainda Continua procurando Fulano da direita Fulano da esquerda Em vez de procurar Deus Ei De novo repetir Profeta Não veio aqui para profetar Profetizar Milagre Porta de emprego Carro novo Amanhã você vai casar Amanhã vai vir sua varô Não Profeta de Deus Não vem falar nada disso Profeta de Deus Vem falar Somente a verdade Profeta de Deus Traz coisa do céu Profeta de Deus Prega a salvação Profeta de Deus Traz coisa fresca do céu Para mim E para a sua vida Então se você está achando Que você vai sair daqui Com Todo felizinho Só porque Ah não Comigo aqui não tem essa não Comigo aqui não Comigo eu prego a verdade Aqui comigo é salvação Aqui comigo ó Bem materiais Não sobe para o reino do céu não Aqui comigo ó Ó Ó Ó Ficar em cima do muro Não sobe para o reino do céu não Ei Ei Então começa a se purificar E começa a se limpar Diante do Senhor Porque ó Vale mais A alma Salva Espírito Santo Sem comentário Você já até imaginou O que o Espírito Santo Ia falar né Ia doer em mim Ia doer em você E você ia ficar com o lombinho Quentinho hoje Nós ia ficar com o lombo quente Que nessa noite Deus venha abençoar tua vida Amados Você sabe qual que é a diferença de mim Para outras pessoas Primeiro Eu não quero fama Eu não quero glória Eu não quero ser Conhecido no mundo inteiro Como profeta Pregador Diácono Pastor não Eu sou humilde Eu faço isso aqui porque eu amo Eu faço live porque eu gosto Tô cansado Tô Trabalhei hoje Carreguei Não sei quantos baldes No ombro Dois baldes no ombro De entulho Enchi Enchi uma caçamba de entulho Tive que fazer concreto Tive que bater coluna De concreto Cheguei em casa Troquei de roupa Ainda tive que ir na igreja Rumar o som Ajeitar o som E ouvir uma palavra maravilhosa Eu poderia muito bem agora Tá dormindo Tá descansando Sabendo que amanhã E domingo é minha falga Estou aqui fazendo live Porque ontem eu não fiz live Ontem eu não fiz o momento de oração Porque eu estava meditando a palavra do Senhor Para terça-feira Terça-feira Deus me deu uma palavra Meu Deus do céu Olha Não perca essa palavra Eu não posso dizer para você Como é que o Espírito Santo vai vir Como é que o Espírito Santo vai pregar Você vai pregar cajado Você vai pregar espadada Você vai pregar salvação Você vai pregar prosperidade Você vai pregar portas abertas Eu não sei Eu só sei de uma coisa Tem uma palavra fresquinha Terça-feira E eu convido você Terça-feira Às 21h Com o momento da palavra Mas depois Quando Jesus voltar E você ficar Não venha falar com Deus Não teve pregador Não teve ninguém Que falava de salvação A única coisa que eu ver É portas abertas Ah Eu estou precisando De uma ajuda Para o meu ministério Ah Estou precisando de uma ajuda Não Está tendo alguém Que está pregando a palavra Está tendo alguém Que está pregando salvação Ei 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 Quem provê as minhas necessidades É Deus Porque ele diz Não deixarei os servos Os meus filhinhos Medigar o pão Ei Lembra daquela passagem Que Se eu não me engano Se não me falha a memória Em Jeremias Eu acho que é Jeremias mesmo Se tiver alguém Que Assim Que está com a memória Bora Boro Ei português Memora Boa Escreve aí Jeremias Não lembro qual passagem Mas eu acho que é em Jeremias Que diz A farinha A casa de uma mulher Que estava faltando farinha Tinha pouco farinha E pouco azeite E o profeta chegou E pediu para fazer algo Para ele comer um bolo E quando ela fez o bolo Para ele E ele comeu daquele bolo No outro dia A farinha E o azeite Multiplicou Cem vezes mais Aí Completando essa passagem Mais a frente A gente ouve Deus falar Não sei se é Isaías Ou Amós Agora não lembro Que diz assim Eu não deixarei O meu servo Medigal pão Então queridos irmãos Eu faço isso Por amor Eu faço isso De carinho Que eu tenho Para a obra do Senhor Eu agradeço A Deus Porque Deus Colocou colunas Colunas Que ajudaram Colunas Que abençoaram Para fazer A obra do Senhor E essa E eu vou Aproveitar Que já estou Nossa Estou com Estou tão cheio Estou com o som Do Espírito Santo Estou tão íntimo Com o Espírito Santo Que não dá nem Para parar de fazer live E eu estou doido Para dormir É Teve uma pessoa Eu vou convidar Para fazer Uma live Comigo Mas Eu preciso saber O dia que ela Está de faula Ela mora Lá em São Paulo É uma mulher Essa pessoa Virou assim Para mim Sim Robson Eu estou desempregado Eu não tenho Onde tirar Mas Eu vou Abençoar Tua obra Eu vou Depositar Cem reais Na sua conta Para você Fazer a obra De Deus Eu falei Amém amado Amém Amém Glória a Deus E eu falei com ela Eu vou no monte E lá do monte Eu vou profetizar Que as portas de emprego Estarão abertas Na sua vida Ei queridos irmãos Muita gente caluniaram Muita gente Falou Que tinha que falar Olha lá Está dando dinheiro Para profeta Está dando dinheiro Para pastor Olha lá Olha lá Vai comprar carro Vai comprar carro Vai comprar isso Vai comprar aquilo Vai comprar tal Vai comprar isso Vai comprar aquilo Você sabe o que aconteceu Eu peguei Os cem reais Dela Enterei com o meu E você sabe Que eu comprei Para a obra do Senhor Para começar A conexão TV De Cataguas Para começar A fazer transmissão Vivo Para ser transmitido Na web TV Isso daqui O dinheiro Que eu poderia Pagar Minhas contas Eu comprei Para abençoar Para a casa Do Senhor Eu comprei Para fazer a obra Do Senhor Eu comprei Para fazer a obra De bretando Pegando Machucando o coração De outro Fazendo a pessoa Chorar Fazendo a pessoa Se matar Se matar Pelo menos aqui Eu estou fazendo o bem Pelo menos aqui Eu estou mostrando O que é salvação Pelo menos aqui Eu estou falando Daquele Que me tirou Do mundo As drogas Aquele que me tirou Do alcoolismo Aquele que me tirou Da macumbaria Da feitiçaria E me trouxe Para o reino da luz Isso daqui É onde eu faço As minhas transmissões Aonde Aonde eu transmito Mensagem Aonde eu faço Onde eu gravo Escuto E passo no meu canal No Youtube Para as pessoas Assistirem É através desse webcam Claro que não é Aquele webcam Que grava em Full HD Ou 4K Mas é que grava em HD 2.000 2.000 2.080 Por 720 Pixos A palavra de Deus diz A gente Não é É no pouco Que Deus faz muito E eu agradeço Essa pessoa Tá Beleza Aí segunda-feira Ela virou para mim sim Profeta Meu pastor Eu tenho um testemunho Para contar Eu falei assim Para ela assim Virei assim Para ela assim Deixa eu passar 15 dias Aí você me conta O seu testemunho Aí muita gente Olha Robson Uai profeta Por que 15 dias? Você vai mais para Na próximas lives Eu vou explicar Por que eu falei Para ela Daqui a 15 dias Você me conta o testemunho Passou 15 dias Ela mandou uma mensagem Falando Estou empregado Eu falei O que? Estou empregado Estou trabalhando E já faz 15 dias Eu falei Glória a Deus A porta se abriu Profeta Eu falei Ainda eu falei para ela Ouve a voz de Deus Que fala contigo Se você tivesse dado A ouvida A fulano A Fulano B Ou fulano C Essa porta Talvez nunca teria aberto E você estaria hoje Passando uma necessidade Tanto Do mesmo jeito Que Deus multiplicou A farinha O zeite Daquela mulher Deus multiplicou Na vida dela Ela está muito feliz No emprego Eu só não lembro O horário agora Que ela está pegando Esse horário agora Ela está trabalhando Por isso que ela não Está participando Da transmissão Por isso que ela não Está escrevendo Tá queridos irmãos É porque ela está Trabalhando agora Então Ela não O horário de almoço Dela é mais lá Para madrugada Madrugada Eu estou no vigésimo Quinto sono Então Eu Eu não brinco Com meu Deus Eu não brinco Com meu Jesus Se eu aceitei Jesus Para ser Para ser a voz Que crama No deserto Eu vou ser Até o fim Da minha vida Eu não sou Igual esses aí não Ah Tem mais Tem Um milhão e meio De membro Tem empresário Tem Nos Rico Tem doutor Tem Prefeito Tem vereador Tem presidente Que vai na igreja Ainda pega assim Está vendo Esse perfume Aqui Esse perfume É um perfume Ogindo Se você Passar Esse perfume Aqui A sua vida Vai mudar Você vai ser Próspero Se você Quer ter interesse Nesse perfume 100 reais Se você Quer comprar Esse perfume Por favor Vou te enviar Esse perfume E mais um E mais um Brinde extra 100 reais Esse perfume Vai mudar A tua vida Ei Comigo Comigo Não tem essa Não Comigo É o seguinte Quer ajudar A obra Do senhor Eu vou Estar no monte E lá no monte Eu vou pagar Preço para você E Deus vai fazer Igual fez Com essa pessoa Se você Não está Acreditando Ah É mentira Daquele homem Aquele homem Está fazendo Isso Para enganar Ei Eu não estou Pedindo seu dinheiro Não Estou pedindo A tua ajuda Não Mas se você Quer ajudar Uma obra Do senhor Você quer Ajudar Alguém Se eu Estar vendo Que alguém Está precisando De uma cesta Básica Você tem Condições Ei Dá com amor De amor Dá De graça Dá E de graça Recebei Você receberá De Deus Ei Eu dei de graça O meu esforço Eu dei de graça O meu amor Por essa pessoa E essa pessoa Foi abençoada Eu passei mal De tanto chorar Tive dor de cabeça Tive tontura Fui parar No hospital Tomei Praticamente Caio 40 Tá gorda de pirona Vim pra casa Embernei Praticamente Embernei No sono profundo Que eu até esqueci A hora do almoço Acordei Caso 2 horas 3 horas da tarde Então queridos irmãos Eu não tenho nada Eu vivo de um salário mínimo Eu honro o salário mínimo Que eu vivo Mas graças a esse salário mínimo Graças a esse salário mínimo E as lives que eu faço Deus abençoou A licença da Ancine Ancine E abençoou Com a licença Provisória Da Anatel Para que o canal Da Conexão TV Venha a funcionar É provisoriamente Porque A situação Que o Brasil Está passando Na Pranal do Ministério Caprisão do Luva Colula Esse negócio Tá em TV Esses corruptos Estão sendo presos Então vai atrasar Mais ainda Ter a licença Da Anatel Por que queridos irmãos Para Deus Não pode ser pirada Pirata Para Deus Não pode ser clandestina Para Deus Não pode ser Salsificação Para Deus Não pode ser nada Para Deus Tem que ser o melhor E eu estou fazendo isso Sem ter condições de nada A minha casa Está precisando de reforma Tá A minha casa Está precisando Eu preciso dar um conforto Melhor para minha esposa Eu preciso Mas A obra de Deus Vem em primeiro lugar Tudo o que eu faço Para Deus A farinha da minha casa O azeite da minha casa É multiplicado Cem vezes mais Então Faça a vontade do Senhor Seja a voz Que crama no deserto Seja a voz Que grita no deserto Anunciando o Evangelho de Cristo Para de ficar deitado Cheguei do cansado Ai Estou cansado Ei mulher Traga minha janta aí Vou ver um futebol Ei Pastor Não faz visita Pastor Trabalha tanto Chega em casa Cansado Estuda Duas horas Três horas A palavra de Deus Ei mulher Vamos orar a Deus Vamos dormir Ei Ei Eu não tenho tempo Nem para fazer visita Nem para fazer visita Tenho tempo Nem para ir na casa Dos meus primos Mas em compensação A noite Eu faço questão De estar ao vivo No Facebook Eu faço questão De estar ao vivo No Youtube Para amar o meu próximo Como eu amo a mim mesmo Eu faço questão De cuidar de alma Eu faço questão De orar a palma Eu faço questão De deixar Deixar o meu ego De lado E falar Espírito Santo Eu quero ser canal De benção E o Espírito Santo Vem e entra E faz o canal De benção Na vida de pessoa Porque queridos irmãos Melhor do que eu É só Deus E pior do que eu É só o Satanás Eu não gosto Do três coisas Que eu não gosto É pegar o microfone Ou pegar uma transmissão Vivo Deus vai te dar Um carro Deus vai te dar Uma casa Isso aí de mim Você pode esquecer Segundo Deus vai curar Eu vou orar Pela tua vida E Deus vai ser curado E a pessoa Que está lá atrás Que está em frente A três anos Está lá Glória a Deus Aleluia E a tua vida Não está mudando E não está acontecendo Nada na tua vida Terceira e última coisa Terceira e última coisa Ei Que eu não gosto Que eu não gosto É pessoas É pessoas Aconchegado Ah meu filho Eu não gosto De ficar aconchegado Se Deus me dá Alguma coisa Fresquinha Eu já Já vou no meu celular Já entro Já estou no Facebook Ao vivo Se eu estiver Deitado Descansando A vida De olho fechado Pensando E Deus está me dando Uma visão Um sonho Ah meu filho Eu já entro ao vivo No Facebook Para trazer aquilo Que Deus está me mostrando Em sonho Cara Primeiro eu peço permissão Então Comigo Três coisas Que você não pode contar Comigo Prosperidade de dinheiro Prosperidade de bem materiais E prosperidade de De ficar Enquanto Enquanto eu Enquanto o pastor Está orando Ou alguém que está fazendo Transmissão Está orando A pessoa está lá Glória a Deus Amém Aleluia Quer vitória Vai suar a camisa Quer benção Vai suar Vai suar A tua roupa Ei Ei Quer mudar A tua vida A palavra de Deus Fala Ajoelha no pó E do pó Eu descerei Você não entendeu Ajoelha do pó O pó aqui Não está representando Somente o pó Da terra Mas está representando O pó que vem Do reino do céu O homem Que fez a gente Do pó E o homem Que vai fazer a gente Voltar do pó Entendeu Então Três coisas Que eu quero ensinar Para você Anda Fazer a oração Final E anda Encerrar Essa transmissão Primeiro Ouve a palavra De Deus Guarda Medita E pratica Segundo Segundo Se purifica Purifica Limpa Pelo sangue Do cordeiro Todo dia Faça uma nova aliança Com Cristo Cara Aquela aliança Principal É quando Participando Da ceia Do Senhor Quando tomando Do sangue E do corpo De Jesus Terceiro Quando alguém Estiver orando Pela tua vida Talvez você Não consegue orar Mas começa a chorar Talvez você Não consegue Chorar Mas começa a Desabafar com o Pai E solta os seus Problemas ao Pai Escarrega Tudo aquilo Que está Pesando As tuas costas Ao Pai Eu tenho certeza Que no tempo dele Ele mudará A tua história E mudará A tua vida Vamos orar Para Deus Encerrar a tua vida Vamos orar Para Deus Mudar Orar Para Deus Abençoar Essa transmissão Dar o encerramento Final E que Deus Venha guardar a tua vida Pai querido Pai amado Senhor A palavra Foi administrada A palavra Foi falada A palavra Meu Deus Foi lançada Diante Dos olhos Dos olhos Do Senhor Meu Deus Pai querido Pai amado Senhor Deus Todo poderoso Que nessa noite Meu Pai O Senhor Venha abençoar Família Que o Senhor Venha abençoar Casal Que o Senhor Venha abençoar Meu Pai Aqueles que estão Desempregados Que o Senhor Venha iluminar Aqueles Meu Deus Que estão passando Por um momento Difícil Pai querido Pai amado Senhor Meu Deus O Senhor O Senhor É aquele Meu Pai Que acalmou A tempestade O Senhor É aquele Meu Deus Que ressuscitou Os mortos O Senhor É aquele Meu Pai Que curou Cego Que curou Pessoas Que estavam Sangrando O Senhor É aquele Que expulsou O demônio Nessa noite Meu Pai O Senhor Não vai ser Diferente Nessa noite Meu Pai O Seu poder Vai ser O mover De todo mal Nessa noite Meu Pai A cura E a libertação Chega Em nossas vidas E chega Em nossas casas Pai querido Pai amado Senhor Meu Deus Meu Pai Que nessa noite Meu Pai Eu profetizo Na autoridade Do céu E na autoridade Do meu amigo Íntimo Espírito Santo Cura E libertação Um renovo Uma transformação Uma nova história Em nome De Jesus Pai Que o Senhor Venha guardar Nossas vidas Que o Senhor Venha guardar Nossos lares Que o Senhor Venha nos guardar Meu Deus E nos proteger Acampar Os Teus anjos Ao redor Meu Pai Nos proteger De todo mal De toda cilada De todo acidente Toda roça Do inimigo Pai Afastai de nós Meu Pai Todo mal Toda Amar Amizade Toda picuinha Todo me disse Me disse Toda fofoca Todos conselhos O ruim Meu Pai Jogai Por terra Mas traga Meu Pai Coisas boas Para nossas vidas Que faz Que nos faz Enriquecer A nossa fé E nos acreditar Meu Pai Que a salvação Está próxima Assim Assim Meu Deus Eu Te agradeço E Te louvo Em nome Do Senhor Jesus Meu Deus E assim Eu encerro A transmissão Em nome De Jesus Amém E graças A Deus Muito obrigado Pelo Teu carinho Muito obrigado Pela Tua Atenção Deus agradece A Primeiro lugar Deus agradece A eu Que me expus A servir Ele de todo Coração E eu agradeço A Deus Pela oportunidade De estar aqui Fazendo essa transmissão Porque se eu fosse Olhar para a minha carne Para o meu cansaço Eu não ia fazer Essa transmissão E eu agradeço Pela Tua vida Por você ter escutado A palavra de Deus Por você ter guardado Por você ter meditado E por você Vai pôr em prática Receba Tua vitória Nessa noite Receba Tua vitória Nessa noite Em nome Do Senhor Jesus Queridos irmãos Não sei Vai depender De Jeová Eu peço Que você Se inscreva No meu canal No Youtube Profeta E pregador Robson Com B mudo E N no final Silva Silva de Almeida Amanhã Amanhã Que não haverá Que não haverá transmissão No Youtube No meu canal Tem uma palavra Especial Especial Vindo do céu De homem de Deus Que fica assim Compartilha Essa live Compartilha Compartilha Essa transmissão Viva Para que gere Almas e almas Para o reino do céu Ei Eu não sou desse tipo não Primeiro Você tem que sentir No coração Segundo Você tem que deixar O Espírito Santo Entrar no seu coração E terceiro E deixar que A sua alma O teu espírito O teu coração Junto com o Espírito Santo Venha compartilhar Essa live Isso é se você sentir Se você não sentir Amém Glória a Deus Deus te abençoe Deus multiplica Eu não vou ficar chateado Pelo contrário Eu estou feliz Eu vou continuar sempre feliz Porque o que eu faço Para Deus É aquilo que eu amo Primeiro Eu amo meu Deus Sobre todas as coisas Segundo Eu amo meu próximo Como eu amo a si mesmo Eu poderia estar com a minha esposa Deitando a cama Falando Oh amor Eu te amo Amor Você é a mulher da minha vida Esse mês de abril É o seu aniversário Né amor Vou fazer uma surpresa Para você não Estou aqui fazendo live Estou aqui mostrando Que eu amo meu próximo Como eu amo Como eu amo a mim mesmo Estou aqui mostrando Para Deus Que eu amo ele Sobre todas as coisas Eu estou aqui mostrando Para o meu Deus Que eu estou buscando O reino do céu E a sua justiça Porque eu sei Que as demais coisas Deus vai estar acrescentando Através do meu trabalho Porque eu sou aquele Que crama no deserto Mas crama no deserto Jesus Cristo A vinda de Jesus E a salvação eterna Fique na paz Que Deus te abençoe Terça-feira Às 21h Estarei ao vivo Na Conexão TV de Cataguás A palavra de Deus Passa aqui Um beijo de Jesus Até terça-feira Assim permitindo Deus Muito obrigado Tenha uma boa noite E lembre-se Dobre o teu joelho E vai orar Orar Conexão TV de Cataguás A palavra de Deus Passa aqui Tchau 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 Tchau